Estamos aqui em mais um dia de gravação, eu que estou completando 45 dias de pós-parto e vou dar sequência às nossas gravações, a contar um pouquinho desse diário de gestação que nós fizemos, como que foi o fim da gestação, meu parto, a amamentação, tudo que está rolando neste período. Tem muita coisa para contar, espero que vocês gostem, já sei que tem gente ansioso aí esperando para saber os detalhes de como vai ser, né? Me assistiram ainda grávidas, o que o pessoal achou e falou assim, ah, só quero ver agora que você ganhou a Marina, se vai mudar alguma coisa no seu pensamento. E você, está esperando essas informações, está ansioso ou ainda não assistiu como foi na gestação? Então, entra lá na página do Correio Nogueirense, que você vai saber todos os detalhes, desde quando eu engravidei até agora e a partir de agora, nas próximas quartas-feiras, aqui no quadro Prevenção e Saúde, o restinho do que aconteceu comigo, com a Marina, com este novo momento da minha vida. Espero todos vocês aqui no quadro Prevenção e Saúde do Correio Nogueirense.